Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. Na manhã desta segunda-feira, encontramos aqui no Mole Sul aqui do Náutico, duas carcaças de motocicletas. Até o momento, não se tem identificação de qual a procedência desses objetos. Em conversa com a nossa equipe aqui nos Moles Sul, ao lado do Clube Náutico Tapense, barqueiros têm nos relatado que há constante movimentação aqui nessa área durante a noite.